Relaciona a Covid-19, nebe Timor-Leste, moço, e a una caso positivo, ida. Doloram a população, sira sempre em informação, o se centro integrado gestão crise. Nebe Fosai, informação, quando a Covid-19, roa Esperança e Decatac, número Covid-19, ne, labela aumenta, ou na, e a Timor-Leste. Também, governo moço, facilita a informação, base jornalista, sira, nebe destacado, e a centro integrado gestão crise. Onde cobre informação, quando a Covid-19, ne. Coordenador Unidade de Informação Público, José da Costa, até tem objetivos de informação, ne. Ato facilita jornalista, sira, onde ele compreende, termologia, o que o vírus refere. Ato no, ne, ele transmite informação, ne, belos, no, claro, para o público. Agora, até não é muito bem, que a jornalista, sira, é uma coisa importante, e o processo de transmissão, informação, disseminação de informação, valeu. Então, não é uma coisa que a gente precisa ir à sessão, ainda, dedicado, para os jornalistas, sira. Só para a gente, explica, quando a terminologia sira, nebe utiliza, quando a Covid-19, definição, definição, sira, nebe, da lá, ruma, cria confusão. Então, para a gente, ajuda a jornalista sira, não é conhecimento, para a gente, mas a gente organiza a sessão, ainda, o hino. José da Costa esclarece a possibilidade de formação para os jornalistas sira, se continua, mas depende da necessidade. Esse são, né, está anada, brief in that press, came in that press, só para tu, focus no concentrado, com a terminologia sira, definição, definição, sire, nebe, geralmente, usa, mas here, quando sira, dissemina a informação, com a Covid-19. e ainda não se continua quando se sente que precisa. Hoje não vai retirar, não é? O que é mais fácil se se sente que os jornalistas precisam do reconhecimento quando se analisa dados, quando se analisa dados, e se organiza a sessão que está aqui para depois ir à continuação. Total jornalista também participa e a formação Nihamutu Khatnul Ressentolo no facilitador para a formação refere-se ao Dr. Rui Maria de Arouzo. Zénia Fernandes, Jacinto Fouca, GMN. Tchau.